Atenção estudantes aqui do estado, quase 4 mil vagas de estágio estão disponíveis no Paraná. São oportunidades para alunos do ensino médio, técnico e também superior. No Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, o CEE, o atendimento é em tempo real. As empresas abrem as vagas de estágio, elas são divulgadas no site e já estão disponíveis para o estudante interessado retirar o encaminhamento. Hoje, mais de 3.800 vagas de estágio estão abertas no estado. São oportunidades para estudantes que estão cursando ensino médio, técnico e superior. As áreas com mais vagas de estágio são pedagogia, administração, ciências contábeis, marketing e tecnologia da informação. Agora no início do semestre, as empresas começam a reposição dos estagiários que se formaram no mês de julho e junho. Então elas fazem o cadastro das vagas no portal e nós fazemos o encaminhamento desses candidatos. Cerca de 29.700 estagiários já atuam no estado. De acordo com o CEE Paraná, 71% desses contratos foram firmados somente no primeiro semestre deste ano. Por dia, em média, 200 novas vagas são cadastradas no sistema. Como são novas vagas todos os dias, a vaga que ele visualizou ontem pode não ser a mesma que ele visualiza hoje. Ela já pode ter fechado. Então, se ele quer realmente um estágio, ele tem que ficar acessando o portal diariamente para conseguir essa vaga. A Fernanda ainda destaca que esta é uma porta de entrada para o mundo do trabalho. Cerca de 60% dos estagiários são efetivados. As empresas estão em busca de novos talentos, então é importante que ele se dedique, seja comprometido e realmente mostre todo o conhecimento que ele tem adquirido dentro da sala de aula.